E eu consigo me desenrolar em várias áreas. Não é que eu tenha tendência a trabalhar no showbiz só. É porque é o que aparece e eu sei que é oportunidade. Por mais que eu não tenha domínio da situação no momento, eu vou ainda olhar de longe, não vou falar nada. Naquele momento, já estou a fazer a faculdade daquilo que estás a me mandar fazer. Analiso rápido, aprendo rápido, graças a Deus. E depois é só doing, estou a fazer, estou a aprender, estou a fazer, estou a aprender. Porque cada área da vida tem um bocado da outra. Aqui, isso que estás a fazer, tem um bocado, se calhar, do teatro que fizeste quando eras mais nova. Exato. Isso é verdade. É tudo isso.